Bom, já estamos no segundo bloco do programa, a gente quer dar um toque para você que os DVDs da Conexão West Produtores estão nas bancas com uma promoção e além do mais o seguinte, você pode através desses DVDs fazer presentes muito especiais nessa época de final de ano, Natal, Amigo Secreto, muita gente aí agendando para dar de presente para os seus amigos, para os contatos comerciais, para os amigos que estão fora da cidade, mesmo fora do país, fazendo esse tipo de presente vão agradar em cheio um DVD mostrando Santarém, não só Santarém, mas enfim, a região oeste do Pará como um todo, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre, Belterra, Juruti, enfim, sempre tem um DVD com a temática que você procurava, que você quer para presentear nesse final de semana, agrade em cheio com os DVDs da Conexão West Produtora. Pessoal, já o Ministério do Turismo colocou no ar um site, um blog, onde ele fala dos 65 municípios indutores do turismo no Brasil. Santarém faz parte desse contexto aí, Santarém tem um... é incluído, né, entre os municípios aqueles que estão tendo prioridade. Então o blog é esse que está aqui embaixo para você fazer a sua sugestão, para você participar, para você saber o que é que os outros municípios estão fazendo. Até porque hoje muita crítica em relação a Santarém pela forma como a infraestrutura está sendo colocada, né. E a gente sabe das dificuldades que o município tem para melhorar essa infraestrutura, mas é sempre bom que a gente faça uma pressão, porque se esse é um município que ganhou do Ministério do Turismo a condição de estar entre aqueles 65 que têm prioridade para desenvolver, aqueles que estão merecendo essa atenção especial, nós temos que interferir, nós temos que opinar, nós temos que mostrar a situação da nossa cidade. Porque uma coisa é certa, nunca se viu Santarém na mídia como agora. É impressionante. Santarém hoje merece essa atenção e não é por acaso. Existe um trabalho sendo feito, existe muita demanda em relação à cidade, muita coisa aconteceu nesses últimos tempos para que Santarém merecesse esse destaque. Entre eles, o São Raimundo, que foi campeão da Série D, e, enfim, uma série de vídeos que são colocados aí, através, por exemplo, aqui da Conexão Oeste Produtora no YouTube, você, hoje, por exemplo, hoje você tem 70 vídeos sendo colocados no YouTube. Só para você ter uma ideia, se você entrar na página do YouTube do Ministério do Turismo, o Ministério indica os vídeos aqui da Conexão Oeste Produtora. Quer dizer, isso não é por acaso, tenho certeza que muita coisa está contribuindo para que Santarém apareça, mas que ela apareça mais fortemente ainda, e com qualidade, é preciso que a casa seja arrumada aqui. A casa está desarrumada. Isso causa um impacto muito negativo para a imagem de Santarém, que é um dos 65 municípios produtores do turismo no Brasil. Pessoal, agora sim, eu queria falar para vocês, exatamente da Feira do Livro, que está acontecendo no Parque da Cidade, que está indo muita gente lá prestigiar. Acompanhe a reportagem. O Salão do Livro de 2009, ele traz, ele agrega mais valores. Em se tratando da literatura local, em 2008 nós tivemos 17 títulos em exposição e venda, já em 2009 são 55 títulos em exposição e venda, entre livros, CDs, DVDs. Sendo que DVDs e CDs não representam nem 20% desse número. O espaço ficou mesmo interessante para o trânsito de pessoas que buscam na leitura razões para aumentar o conhecimento. Diversos estandes, empresas de todos os pontos do país, partura de exposição. Tudo com o propósito de estreitar a ligação entre o leitor e os fornecedores de material cultural. Santarém, com o Salão do Livro, dá um passo importante para o amadurecimento de uma prática que só contribui para o desenvolvimento de um povo. A leitura é, por certo, um agente transformador de realidades. E o município ajuda a incorporar uma boa causa. E muito trabalho teve que ser realizado para transformar o sonho em realidade, com a ajuda de diversos parceiros. A evolução com certeza que houve. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro salão da região do Oeste do Pará e a gente fez num espaço que era um pouco menor do que esse, mas que tinha uma diversidade de programação, de escritores, de atividades. Agora com esse espaço novo aqui, um espaço bem amplo, o Bosque, o espaço Pérola do Tapajós, a Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a Prefeitura, conseguiu ampliar em todos os aspectos o Salão do Livro. Quer dizer, você tendo mais estantes, você tendo espaço maior, a probabilidade é que o público também seja maior. E a gente tem sentido isso aos poucos. A dinâmica do agendamento, as escolas têm vindo em vários horários, alternando com o transporte disponibilizado pela Prefeitura. Em todo instante você tem ônibus chegando, ônibus voltando, e algumas escolas acabam ficando durante o período todo para participar de oficinas. O número de oficinas, de palestras, de shows, de expositores, de encontros literários, toda a dinâmica do Salão do Livro foi ampliada. A curiosidade faz as pessoas buscarem as novidades. A novidade faz todos se interessarem por algo que faça a diferença em forma de aprendizado. Esse ambiente de conhecimento é a atmosfera ideal para uma juventude que quer realizar novas descobertas. Música 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 Olha, a gente foi lá na feira, né, sempre que a gente pode a gente vai lá para acompanhar, para bater papo com as pessoas, com os distribuidores de livros, com os autores paraenses. Olha, muita gente veio aqui, esse é um evento que vai crescer muito. A gente tem que elogiar quando a situação merece um elogio. Essa feira do livro, desde o ano passado, já é um sucesso muito grande, você vê pela participação das pessoas, muita gente circulando lá, muita gente interessada em cultura. A gente tem aqui motivos para elogiar, elogiar com muita força, muito vigor, a iniciativa tanto do governo do estado, quanto do governo municipal. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, beleza, hein? Muita beleza através de Jennifer, a segunda colocada no Música Santarém em 2009. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.